Olá pessoal, voltamos hoje de férias, do Reconversa, e não voltamos de qualquer forma, nós voltamos com uma reunião do Comiterno. Para você que não sabe, o Comiterno é o comitê central do Partido Comunista. Na realidade, Comiterno se refere ao Partido Comunista Soviético. Você sabe que a União Soviética acabou, mas aqui o Comiterno resiste. Venham ver quem nós vamos entrevistar hoje. Dois membros do Partido Comunista. Descobriram. Olha, é o seguinte, nós estamos aqui com o João Moedo, fundador do Partido Novo, depois não quiser mais ir lá, e você sabe que eu também, né? Eu até achava que era liberal, até outro dia achava, mas depois descobri que era comunista também. Então, somos dois deserdados. Eu continuo liberal, mas eu acho que esse liberalismo que está aí não me agrada. Eles não nos querem, eles não nos querem. Somos, pronto, somos os verdadeiros liberais. Ó, não perca, terça-feira, daqui alguns dias, mas nós vamos anunciar nas redes. Vai ser demais. Beijo, tchau. Nem faz tanto tempo, vamos falar, estamos tomando uma cesta na terça-feira. Pronto. Tá pronto. E logo vai ter a reconversa ao vivo também. Muitas novidades. É isso. Obrigado. Legal. Valeu, João. Valeu. Valeu.